Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem, curtindo bastante a nova temporada e já foram vazadas novas skins e também veículos, além de confirmações do evento de verão dessa temporada, então deixa aquele like aqui embaixo e eu vou explicar tudo pra vocês. Bom, começando direto pro assunto pessoal da Playstation Plus, vocês vão ganhar uma skin grátis. Essa skin aqui pode ficar disponível a qualquer momento a partir de agora, no mesmo link de sempre. Basta você resgatar sua recompensa lá, uma ótima skin e também a sua mochila. Falando em novas skins também, a gente vai estar recebendo uma nova skin relacionada ao lançamento do primeiro volume do Marvel Zero War. A gente vai estar recebendo essa nova série de quadrinhos a partir de hoje e a skin do novo Homem-Aranha já foi revelada. Essa daqui é a skin dele, lembrando ela vai estar disponível como um código de resgate que vem junto com o primeiro volume e além disso também vai estar disponível na loja de itens do jogo, possivelmente já a partir dessa noite. Não sei se já nessa noite, possivelmente sim, seguindo os padrões passados, mas essa é a próxima skin que a gente vai estar recebendo oficial da colaboração Fortnite vs Marvel Zero War. E um detalhe, tá? Muita gente me pergunta por que já foi liberada essa revistinha aí, a skin dentro do jogo, mas não ela aqui no Brasil. Bom, basicamente a revista traduzida aqui no Brasil e oficial vem pela Panini. O dia de lançamento dessa revista no mundo todo é hoje, junho, exatamente, no mês de junho, no dia 7. Porém, aqui no Brasil, se você for ver lá pelo site oficial da Panini, a gente tá somente na pré-venda e o envio tá previsto pra primeira quinzena de julho. Ou seja, na primeira metade do mês que vem é que eles vão começar a enviar essas revistinhas pra gente. Então, a gente sempre vai receber elas com atraso sim. Então, justamente por isso, cuidado pra não comprarem a skin na loja de itens do jogo antes, senão você simplesmente vai ter perdido um código. É claro que você pode dar pra alguém, mas ainda assim, espere e resgate o código que vem com a revista ao invés de comprar na loja. Mesmo porque no final do resgate de todos os códigos, a Epic Games sempre dá uma recompensa extra, que só vai ser ativada se você tiver feito resgate de todos os códigos. Se você comprou algum item na loja e pulou o resgate daquele código, ou tenha resgatado ele depois de ter comprado a skin ou o item da loja, ele deixa de valer. Bom, antes de eu comentar a respeito do Fortnite em primeira pessoa, um modo oficial da Epic Games, eu tenho uma novidade aqui bem importante. A Epic Games vai trazer Torres Tortas novamente, e sim, confirmado 100%. No lugar de Torres Tortas, a gente vai estar recebendo o bairro 2.0. O bairro tá oficialmente voltando, outro elemento do capítulo 1, porém dessa vez com uma construção da comunidade. A Epic Games informa o seguinte no blog oficial deles, tá bom? Eu vou ler aqui os pontos mais importantes. As Torres Tortas podem ter sido destruídas, mas nada que o bairro 2.0 não possa reconstruir. Envie os seus próprios designs e quem sabe eles não viram o bairro favorito da galera. Um grupo seleto de criadores terá seus designs exibidos no jogo, para serem votados pela comunidade. Os criadores com mais votos terão suas criações incluídas, tanto no Battle Royale quanto na Construção Zero. E eles informam aqui a respeito dos novos dispositivos e galerias, que em apoio ao bairro 2.0, vão surgir diversas novas galerias e dispositivos de instância e de nível pra melhorar sua experiência criativa. Resumindo, a gente vai ter aí galerias e novos dispositivos pra deixar tudo mais divertido ainda. E a Epic Games informa que quem quiser fazer uma tentativa aí de construir a nova Torres Tortas, que pode ser colocada oficialmente no Battle Royale e no Construção Zero também, precisa levar em conta alguns pontos. Movimento avançado, como por exemplo, vantagens pra deslizar, escalar, pular e também andar em disparada. Eles falam a respeito da construção, que mesmo que o modo esteja também no modo sem construção, você também vai precisar deixar que a sua construção interaja com as builds do jogo. Ou seja, pros modos com construção. Eles citam outro ponto importante, o fluxo. Você colocar objetos na parede em locais em que os jogadores não esbarrem enquanto exploram o ambiente, pra você permitir que todos andem por lá, digamos assim. História. Cada ambiente deve contar uma história. Um comedor profissional de cachorro quente vive aqui, os empregados do restaurante tiram sonecas no fundo. Basicamente que tenha toda uma temática por trás da sua construção, e não seja simplesmente um aglomerado de coisa aleatória. Densidade. Quando você constrói a narrativa do seu espaço, você tem que ter o mínimo de objetos possíveis pra contar a sua história. Não adianta você encher de coisa pra tentar contar alguma coisa, e deixar o lugar muito poluído, por exemplo. Direcionamento da luta. Quando você for criar bloqueio em alguma construção, considere a direção em que a luta pode estar acontecendo ali dentro, com relação ao teto, chão e coisas do gênero. Térreo. Os jogadores e adversários se encontrarão dentro da sua construção. Então, proteja os jogadores do lado de dentro, diminuindo as janelas, por exemplo, pra evitar tiros de third parties. Navegação. Quando você entra em um cômodo, deve ficar imediatamente claro pro jogador quais são as opções de locomoção que ele tem por ali. As escadas, que indicam se o jogador pode subir ou descer, não deixe nada escondido, como por exemplo no modo criativo, que tem um monte de segredo e coisas do gênero. Então, basicamente, seguindo todos esses tópicos aí, você deve fazer uma boa criação. E a Epic Games informa aqui o ponto principal. Quem pode se inscrever pra ter a chance de ter a sua torres tortas dentro do jogo? Então, primeiro ponto, só vai ser aceito um mapa por criador. Ou seja, todo mundo pode criar apenas um mapa, não adianta criar mais de um pra ter algumas opções extras. Todos os mapas devem ser autorais. Ou seja, você não pode copiar nada, nem se basear, por exemplo, na cena de um jogo ou de um filme. Você precisa utilizar um dos modelos fornecidos abaixo. apartamentos do bairro 2.0, modelo de restaurante do bairro 2.0 e modelos de loja de bairros 2.0. Os modelos vão ficar disponíveis dentro da criação, obviamente. Mas lembrem de utilizar eles. Você precisa fazer a construção no modelo apropriado. Apartamentos devem ser construídos com base no modelo de apartamentos, restaurante com base no modelo de restaurantes. ou seja, não adianta você criar um restaurante com, digamos assim, todas as estruturas de uma base militar. Você só pode usar ativos de galerias que estejam no filtro bairro 2.0, tá bom? Tudo relacionado ao que pode ser utilizado naquela nova área. Quando você carrega o modelo escolhido, você não pode personalizar nenhuma das configurações, porque existem construções que podem ser configuradas. E isso daí vai te desclassificar automaticamente. Ou seja, tem que ser uma construção literalmente crua, com tudo e apenas o que Epic Games permite. A altura padrão para todos os modelos está definida como 5, então não adianta você querer construir um arranha-céu ou uma superestrutura alta, porque assim você vai ser desclassificado. A largura e a profundidade dos dispositivos também já são pré-definidas. Você não pode alterar o volume do dispositivo. Os envios também devem ser obras completamente novas. Somente obras completamente novas e criadas durante o período de convite aberto são passíveis de destaque. Então não tente editar, por exemplo, uma construção que você já tem para fazer valer. Crie uma do zero, tá bom? E não copie absolutamente nada, senão o Epic Games pode te desclassificar. E eles informam então que a seleção vai acontecer através de designers de nível do Battle Royale Construção Zero. Eles vão analisar todos os envios para que então eles façam a seleção dos que vão ser votados pela comunidade. Então eles também citam que até três envios por cada tipo de construção podem ser selecionados pelos designers, no caso restaurante, apartamento e loja. E para cada um deles, por exemplo, a seleção de restaurante vai acontecer no dia 21 de julho, das 9 às 17 horas do dia 27. Apartamento, do dia 27 às 5 da tarde, até o dia 3, 1 hora. Dia 3 de agosto, no caso. Tema loja, do dia 3 de agosto, 1 hora, até o dia 9 de agosto, às 9 horas. E a votação vai ser realizada dentro do jogo. Os criadores selecionados do bairro 2.0 vão ser anunciados depois do término da votação. Basicamente, então, é exatamente assim que vai acontecer a nova seleção do bairro 2.0. E comenta aqui embaixo pra mim, tá empolgado com isso? Nova Torre Tortas e o melhor criado pela comunidade? Vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe a gente vai receber aí a melhor Torre Tortas de todos os tempos. Bom, e pra finalizar esse vídeo, uma novidade muito boa. A Epic Games revolucionou a temporada passada criando um modo sem construção. Eles removeram as builds aí de um modo específico e agora a Epic Games vai inovar mais uma vez. Um pedido muito antigo da comunidade, já foi feito vários concepts em cima disso. Um modo em primeira pessoa. Essa daqui é uma imagem oficial vazada pelo Licker Hypix, mostrando como vai funcionar o modo que a Epic Games está trabalhando. E a gente vai ter então uma perspectiva em primeira pessoa. Esse é um pedido bem antigo, deve ser bem legal jogar nesse modo aí e a gente deve estar recebendo isso então muito em breve. Quem sabe em um dos modos que a Epic Games libera em um evento de verão ou algo do gênero. Mas basicamente sim, a gente vai ter muito em breve um modo em primeira pessoa. E o melhor de tudo, pra você terminar esse vídeo feliz e deixando um grande like aqui embaixo. Segundo o Licker Hypix, da Epic Games acabou de aumentar a quantidade de XP dessa temporada. Eles aumentaram em 100% a quantidade de XP que você ganha. Duas vezes mais XP. Agora então, você vai ter o dobro de XP a cada eliminação, descoberta de novos locais, abrir baús e qualquer outro tipo de desafio que você faça. Basicamente então, isso corrige o problema que muitos estavam reclamando. O XP do jogo realmente estava muito baixo. E agora já deve dar uma aliviada aí pra todo mundo. Bom, essas foram as últimas novidades e informações acontecendo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e principalmente usar o código INSYBEROFICIAL na loja de itens do jogo se você gosta do meu trabalho. E pra todos que já estão utilizando o código e utilizaram na compra do seu novo passe de batalha, muito obrigado. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.